Música Salve, salve galera, uma boa tarde pra vocês, tá começando o Alvivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 7 da NET, canal 9 da Vivo TV além é claro da internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com barra câmara sjc e olha só, em breve em TV aberta, eu sou o Vieira Júnior, vou com vocês nesta terça-feira até as 3 da tarde trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade e aqui comigo, sempre ele, o jornalista esportivo, fotógrafo e tudo mais que você quiser o nosso querido Bruno Castilho, tudo bem Brunão, boa tarde Boa tarde Vieira, boa tarde a você aí de casa e como sempre é um prazer inarrável estar em mais um Hora do Esporte você foi sucinto na minha apresentação hoje hoje eu fui mais contido, mas você merece todas as honrarias, viu Brunão? muito obrigado por nada aqui com a gente também, o nosso Luiz Fernando, o nosso tradutor de Libras, tá aqui tá aqui, enfim, aí beleza Luizão, bom trabalho pra você também o negócio é o seguinte, viu Brunão, a gente começa o Hora do Esporte de hoje falando de basquete porque neste último domingo, São José Basquetebol voltou à quadra na partida de fase de classificação na quarta partida da fase de classificação, desculpa pelo Campeonato Paulista, o time recebeu o São Paulo, atual campeão paulista e campeão da Champions League das Américas no ginásio Lineu de Moura e olha, quem foi ao Lineu de Moura em pleno Dia dos Pais, viu um grande jogo vamos ver como é que foi, coloca Matheus São José Basquetebol e São Paulo se enfrentaram no ginásio Lineu de Moura e quem começou com tudo foram os atuais campeões paulista e da Champions League das Américas que abriram 8 a 0 no começo da partida a primeira sexta do São José só saiu com mais de 4 minutos de jogo nesta infiltração de Ed porém o São Paulo continuou melhor e Malcom Miller anotou mais 2 e sofreu a falta convertendo o lance livre de bonificação, colocando 11 de vantagem no São José Ed deu a resposta no Lineu de Moura nesta linda bola de 3 aliás, Ed foi o grande destaque do primeiro quarto para o São José anotando mais 3 pontos da zona morta, somando 9 no total no primeiro quarto o que ajudou a cair a vantagem em São Paulina nos 10 primeiros minutos que terminou 18 a 14 para o Tricolor o segundo período parecia repeteco do primeiro Coelho, neste passe picado de Elinho, infiltrou e fez mais 2 além de sofrer a falta, convertendo o lance de bonificação com ataques rápidos e a defesa joseense não se encontrando Betinho infiltrou, subiu e colocou mais 2 de bandeja sofrendo mais uma falta e também convertendo o lance livre colocando novamente 10 de vantagem para o São Paulo empurrado pela torcida, o São José começou a reagir e as bolas de 3 começaram a cair duas vezes com o Ala Pedro Teruel e com o armador Diego Figueiredo o São José empatou o jogo em 29 a 29 o que obrigou o técnico Bruno Mortari a pedir tempo para o São Paulo a parada foi boa, mas para o São José que manteve o bom aproveitamento e passou a frente no placar pela primeira vez nessa cravadinha de Douglas Nunes e depois de mais um chute de 3 de Ed o São José fechou o segundo período em 23 a 15 levando a partida para o intervalo vencendo por 37 a 33 na volta do intervalo o São Paulo voltou melhor e foi tirando a vantagem do São José e nessa jogada individual de Lucas Sivert encostou de vez no placar em 41 a 40 mas o São José voltou a se encontrar na partida e com boa movimentação de garrafão Ed foi sofrendo faltas e convertendo os lances livres o São José foi ampliando e com essa bola de chuá de Figueiredo a águia do basquete abriu 11 de vantagem 51 a 40 o que obrigou mais uma vez o técnico Bruno Mortari a parar o jogo o que não surtiu muito efeito não pois o São José manteve a vantagem e fechou o terceiro período em 23 a 18 60 a 51 no placar no último quarto o São José foi administrando a vantagem que tinha com tranquilidade e ampliando aos poucos como neste belo passe picado de Figueiredo e a cravada de Renato Carbonari aí não teve jeito o São José fechou o último quarto com vitória por 27 a 16 e 20 pontos de diferença no placar final 87 São José, 67 São Paulo está aí Brunão uma vitória expressiva do São José 20 pontos para cima do São Paulo em que pede o São Paulo estava desfalcado do Marquinhos um jogador mais que gabaritado contratado e apeso de ouro para a equipe do São Paulo e também do Bennett que é um jogador americano bom demais os dois não jogaram mas o São José não tem nada com isso foi lá e fez o resultado é como você disse o São José não tem nada a ver com isso esse é um problema do São Paulo e o resultado do São José foi muito bom foi muito expressivo principalmente vindo de uma derrota contra o Paulistano que é normal que o Paulistano já é um time muito acima além de ser tradicional o elenco é muito forte e para o São José esse resultado foi de reabilitação principalmente também mostrando o resultado o resultado de 20 pontos um resultado consistente em que pese o São José tropeçou um pouquinho no começo da partida deslanchou do meio para o final mas o resultado é importantíssimo digo até uma reabilitação moral né Burdão porque o time mesmo contra o Paulistano acabou tomando uma traulitada depois a gente vai ver os resultados aqui um por um mas o São José se portou bem contra o Paulistano depois principalmente depois do segundo tempo o São José deu uma caída e o Paulistano foi bem demais e contra o São Paulo foi justamente isso que aconteceu a favor do São José jogo parelho ali nos primeiros dois quartos primeiro tempo de jogo depois a partir do terceiro quarto o São José deslanchou e meteu esses 20 pontos Matheus coloca na tela pra gente por favor os jogos do basquete aliás é uma piracema de jogo olha lá o São José estreou em casa contra o Bauru perdeu 7-1-5-4 depois foi até Sorocaba venceu por 80-69 aí essa partida que a gente estava comentando aqui foi na sexta sexta quinta-feira esse jogo é um monte de jogo a gente até confunde vitória do Paulistano 78 a 55 lá no Antônio Prado Júnior em São Paulo e a vitória do São José pra cima do São Paulo 8-7-67 20 pontos de vantagem e o time já entra em quadra hoje daqui a pouco Bruno 5 da tarde enfrentando o basquete osasco a tendência é uma vitória do São José é o jogo é jogado lambareia pescado uma frase nova inclusive pois é e vale tanto pro futebol quanto pro basquete também então assim e quem morre de véspera é o peru também então é lógico o São José é favorito mas tem que tomar o cuidado também pra não tomar uma surpresa aí e sair com uma derrota de lá de Osasco por que que só o peru morre de véspera e não outros animais? é porque é véspera de Natal né a gente sempre prepara o peru na véspera do Natal boa explicação Brunão do basquete fechou? fechamos então tá bom agora vamos falar de um assunto que você gosta muito Brunão porque no último sábado no CT Angegui Merrá ele recebeu o clássico caipira entre o São José Rugby contra o Jacareí e os donos da casa foram superados por 25 a 14 em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Super 12 com o resultado a equipe joseense caiu para a quarta posição sendo ultrapassada pelos próprios jacarés jacarés são conhecidos os jogadores da equipe do Jacareí agora o Jacareí ocupa a terceira colocação com esse resultado Jacareí já garantiu vaga na próxima fase do Super 12 no grupo Sudeste chegando a 22 pontos dois a mais que o São José que soma agora 20 pontos o São José Rugby meu caro Brunão volta as suas atenções para o Campeonato Paulista onde encara o Paster da capital no próximo sábado às duas e meia da tarde aliás às três e meia da tarde novamente no CT Anjo Guimarã pela semifinal do Paulista viu Brunão é você que gosta de frases feitas esse jogo é o clássico o clássico é clássico e vice-versa são duas equipes tradicionais no esporte tanto o São José quanto o Jacareí equipes fortes tradicionais e aí enfim é clássico não dá para a gente tirar um favorito o Jacareí acabou sendo melhor mais inspirado na tarde e acabou levando Matheus coloca em tela cheia de novo essas imagens aqui fornecidas pela assessoria olha que bacana as imagens você que manja de foto Brunão belas fotos e olha lá o pessoal se reunindo ali aquela coisa para poder pegar a bola eu confesso não sou um dos conhecedores profundos das regras do rugby mas olha só o pessoal levanta é tipo um lateral que eles cobram ergue ali o companheiro para pegar a bola lá em cima realmente espetacular o rugby tem toda uma dinâmica ali de jogo e a gente recebeu o presidente aqui do São José Rugby e ele gosta de frisar e deixar claro que o rugby aparentemente é um jogo de muito contato mas sempre na lealdade não tem violência claro às vezes tem um mais esquentado aquela coisa toda mas é um jogo muito leal apesar da virilidade ali da situação né Bruno é e tem que confiar no companheiro lá que o rapaz que é erguido tem que confiar no cara de baixo que ergue ele senão acaba derrubando o rapaz de lá de cima mas é não sei se eu teria coragem de jogar o rugby não quem sabe a gente vai fazer uma matéria com o São José Rugby muito bem a gente vai para um intervalo rapidinho são só dois minutinhos daqui a pouco a gente volta com muito mais informação aqui no nosso Hora do Esporte já voltamos muito bem estamos de volta com o Hora do Esporte agora para falar de vôlei porque na última sexta-feira o Farmacom de Vôlei São José estreou no Campeonato Paulista com a mão direita e começou bem demais com uma vitória em casa contra o Atibaia o Atibaia aliás nunca venceu o São José em toda a sua história que beleza Atibaia o jogo foi lá no ginásio da Decembra Air que recebeu carga máxima permitida de público cerca de 1.200 torcedores e olha mesmo com o time incompleto sem a presença do oposto cubano o Michael Sanches e o ponteiro estoniano Robert Tach que estão com as suas respectivas seleções que eles vão jogar o Mundial da Polônia e Eslovênia o time foi bem demais e fez aquilo que se esperava e venceu por 3x7x0 para o São José com parciais de 25x17 25x14 e 25x15 foi um verdadeiro passeio meu caro Bruno Castilho é bom para a estreia a estreia como a gente sempre fala é sempre um pouco mais nervosa aí as imagens nervosa a câmera ali também as imagens do jogo faltou um tripé na imagem ali mas é uma vitória importante para o São José começar com a mão direita como você disse o campeonato que vai se desenrolar o São José vai ter o reforço tanto do técnico quanto desses dois jogadores que estão fora e o bom que você falou da casa cheia a Decembraé é um ginásio um pouquinho mais acanhado depois o São José vai começar a mandar jogos na arena então vai ter mais gente então essas vitórias são importantes também para chamar o público não só pelo chamariz que é o Douglas Souza mas também para ter um time competitivo tendo um time competitivo a torcida vai junto vai atrás e se você tem sei lá 5 mil pessoas na arena é um fator importante é verdade você falou aí do Carlos Schwenk meu caro Brunão o time também está desfalcado aí no banco de reservas porque o técnico da equipe o Carlos Schwenk segue com a seleção brasileira e por isso o time foi dirigido pelo Renato Júnior o popular banana que falou após a partida vencida pelo Farmaconde Vôlei São José fala aí banana nós começamos depois de todos aí tivemos um mês aí de preparação mas o empenho a dedicação de todos a entrega de todos os atletas é que fez a diferença aí hoje começamos um pouco nervoso não estava saindo mas depois foi indo com vibração e a ajuda da torcida a gente conseguiu fazer o 3x0 e a gente está no caminho vimos aí hoje com o 3x0 que o trabalho está sendo bem feito está aí Brunão a palavra do banana você falou do Douglas Souza o Douglas Souza foi o maior pontuador da partida 15 pontos na partida seguido pelo oposto Michel Saraiva e também o ponteiro Rodrigo Leandro 11 pontos cada um no jogo bela apresentação do São José bela apresentação bela estreia e bela estreia do Douglas Souza também que é o que todo mundo espera dele um jogador um líder com experiência de seleção brasileira já também experiência também já passou pelo Vale pelo Tauaté então ele sabe conhece muito bem a competição e é um ponto forte do São José uma arma forte do São José Matheus vai colocar aqui na tela para a gente a relação de jogos da equipe do Farmacom de vôlei São José estreou vencendo o Atibaia 3x0 próximo jogo na próxima sexta-feira 19h lá na Arena Suzano Suzano em Farmacom de vôlei São José depois dois jogos em casa contra Sese e Santo André depois sai para pegar o Guarulhos virando a tabela meu caro Matheus enfrenta o Campinas aliás o Campinas que estreou perdendo é insurpreendente perdeu para o Santo André em casa por 3x7x2 depois enfrenta na última rodada lá em Araçatuba Araçatuba é longe para Dedéu mas faz parte da vida Araçatuba e Farmacom de vôlei São José tá certo meu caro Bruno Castilho agora Brunão falando de futsal o time do técnico Douglas Navas recebeu o Praia Clube pela penúltima rodada da Liga Nacional contra um adversário complicado como eu já falei o Praia Clube de Belo Horizonte que vinha de 7 vitórias consecutivas e depois de um primeiro tempo movimentado mas que se manteve no 0x0 os gols saíram no segundo tempo a gente vai colocar aqui para todo mundo ver olha aí o primeiro gol passe do Betinho e aí quem que fez o gol mesmo? o passe do Betinho foi o Claudinho fez esse golaço aí para a equipe do Praia Clube depois olha a bobagem da zaga do São José foi sair jogando saiu jogando todo errado e aí acabou tocando ali o Hugo de bico olha só aquele tradicional gol de pivô mesmo dominou girou e bico no canto direito do Matheus que nada pôde fazer o terceiro gol saiu aí saiu da jogada errada do São José perdeu a bola o São José já jogando com o goleiro linha o Barbosinha mesmo seguro ali pelo goleiro linha do São José ele foi lá e tocou para o fundo das redes gol livre foi lá 3 a 0 oitava vitória consecutiva da equipe do Praia São José conquista conquista não amargou sua segunda derrota consecutiva Brunão é uma derrota que era um jogo difícil como a gente já tinha falado aqui no programa enfim mas era uma derrota que não estava no script ou não poderia estar no script já que o São José já está classificado enfim mas agora vai pegar o Corinthians fora de casa e para os play-offs precisa melhorar principalmente como a gente já tinha falado aqui alguns detalhezinhos de bobeira como aconteceu a saída de bola jogando errado enfim deixa o goleiro totalmente vendido no lance com dois jogadores contra ele o contra-ataque também é a mesma coisa a bola está no campo de ataque você perde a bola e toma o contra-ataque enfim detalhes que não podem acontecer essa foi a penúltima rodada tem um jogo que complementa essa penúltima rodada vigésima rodada da Liga Nacional que vai ser hoje aliás um jogo muito bom Tubarão e Pato a fauna ali vibrando porque tem Tubarão e Pato hoje o jogo lá em Tubarão Santa Catarina 19 horas complementa a vigésima rodada algo que não vai interferir para o São José o São José é o atual décimo colocado com 31 pontos lembrando que o líder é o Sorocaba com 48 depois Joinville 46 que venceu ontem a equipe do Jaraguá mas o detalhe é o seguinte na última rodada como você bem disse São José enfrenta o Corinthians fora de casa lá no Ginásio Parque São Jorge se vencer e dependendo da combinação de resultados São José pode pular da décima para a sexta posição que seria muito bom porque se ficar entre os oito primeiros na fase de oitavas de final tem o mando de quadra no jogo de volta isso é importante né Brunão? É importante mas assim o São José a julgar pelas últimas partidas e a julgar também enfim é um confronto direto fora de casa é uma partida muito difícil para o São José espero que consiga a vitória mas vai ser muito difícil conseguir essa vitória lá é vamos torcer para o São José não querendo ser pessimista mas já sendo nossa que pé esquerdo você é Brunão? que coisa vamos torcer para o São José o time do Douglas Navas aliás o São José foi desfalcado para essa partida teve cinco ou seis desfalques também dificultou um pouco mas acontece o futsal é muito dinâmico e o São José já tem totais condições de vencer o Corinthians lá no Parque São Jorge agora Brunão eu sei que você de todas aquelas atribuições que eu costumo dizer aqui no programa você também é um corredor não é isso? sim eu comecei a correr fazer provas de cinco quilômetros vou para a minha quarta prova no dia 28 olha que beleza e no dia 21 Brunão próximo domingo acontece a corrida de rua em comemoração ao aniversário de 145 anos do distrito de Eugênio de Melo ao todo são 2.300 vagas que já não estão mais disponíveis já acabou as inscrições a nossa Gi do De Bem Com Você tentou inscrever não conseguiu a nossa Isabela a moça do GP do GC também tentou inscrever não conseguiu você também não conseguiu e olha só está tudo esgotado a corrida terá percursos de 5 e 10 quilômetros com largada e chegada em frente ao centro poliesportivo Eugênio de Melo que fica na rua Ambrósio Molina 370 a partir das 8 horas da manhã e olha só hein participantes a retirada do kit de corrida será no dia 20 no sábado um sábado anterior aí a corrida das 10 às 17 horas popular 5 da tarde na loja Decathlon no ato da retirada do kit o atleta deverá levar 2 quilos de feijão que serão destinados às entidades sociais e comunidades carentes cadastradas no Fundo Social de Solidariedade receberão troféus os 5 primeiros colocados do sexo feminino e masculino e nas duas distâncias os 3 primeiros em todas as faixas etárias da prova de 10 quilômetros essa prova faz parte do calendário do circuito joseense de corridas de rua e tem o apoio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos ufa cansou até nem lembro não pois é e é legal que essa questão de doar o quilo de alimento as corridas você se ajuda fica mais saudável e também ajuda as pessoas que estão necessitando você viu as imagens parece que eu estava ali no meio parece que eu apareci ali no meio mas não correndo não correndo porque correndo eu sou uma desgraça eu faço outras coisas melhores mas correr realmente dá para ver pelo tamanho do apresentador você está para a corrida assim como eu estou para a bicicleta então Bruno não vamos fazer um desafio eu correndo e você pedalando vamos ver o que sai disso daí olha só para eu falar isso aí não saia daí a gente vai para o último intervalo de hoje é rapidinho já já voltamos muito bem estamos de volta com o Hora do Esporte agora para falar de futebol feminino mas não é da Águia do Vale não a gente vai falar de um projeto muito bacana que se chama Quero Jogar Futebol Feminino e como o próprio nome já diz é um projeto voltado para mulheres que querem aprender ou simplesmente praticar o futebol tudo com acompanhamento de profissionais da área tanto na parte técnica quanto na parte física e o principal é que esse bate bola da mulherada serve para algumas participantes como válvula de escape para a correria do dia a dia e até mesmo problemas pessoais então vamos acompanhar essa reportagem muito bem feita pela nossa querida Dani Rivas chega mais Dani quarta-feira à noite a mulherada reunida para jogar futebol é isso mesmo você sabia que ao menos uma vez por semana elas se encontram para bater uma bolinha nesse society da Vila Nair na região sudeste de São José aqui tem muita risada e descontração mas não tem nada de moleza não viu em contrapartida a convivência é muito prazerosa a Sol frequenta o projeto desde o fim de 2020 ela passou por um momento complicado na vida pessoal e foi no futebol que encontrou o seu caminho e mais que isso percebeu a necessidade de ser jogadora titular em sua vida toda semana ela frequenta o projeto quero jogar futebol feminino e a filha Kiara de seis aninhos vai junto e fica acompanhando cada evolução da mãe em 2020 eu me separei com a separação eu comecei a cuidar mais de mim eu voltei a olhar pra mim e aí eu fui correr atrás de coisas que eu amo coisas que eu tinha deixado de fazer e que por um tempo não era mais minha prioridade aí eu entrei em contato com a escola comecei aqui com eles no meio da pandemia e foi a uma das tipo das minhas melhores escolhas hoje eu sou uma pessoa muito realizada por estar aqui por fazer algo que eu gosto depois de tanto tempo porque foram mais de dez anos e eu falo que o quero ele me tirou do abismo em que eu me encontrava naquele momento a Priscila sempre foi apaixonada pelo futebol ela jogava com o irmão em casa mesmo quando pediu para os pais colocarem numa escola ouviu que era coisa para menino já a adulta decidiu dar oportunidade para outras mulheres resultado o projeto tornou terapia no momento em que ela mais precisou de apoio passei por um momento delicado pessoalmente tive problemas de depressão e foi o futebol que me ajudou a superar tudo isso tomava medicamentos tomava remédio para ansiedade para dormir melhor e hoje eu não tomo mais medicamento nenhum e parte disso é por conta das aulas aqui eu criei a escola para eu conseguir fazer aula e aí eu vejo a minha história se replicando em muitas outras mulheres o projeto conta com quase 100 mulheres distribuídas em 4 turmas para as adultas e uma para as meninas dos 5 aos 12 anos e por aqui o objetivo é ensinar desde cedo que o futebol é um esporte democrático e que a mulher pode frequentar os espaços que ela quiser o lugar de mulher é onde ela quiser e aqui a gente tem vários dias não só hoje e é sempre com a quadra cheia e a gente buscando realmente futebol é para a mulher sim então para mim é muito importante hoje estar aqui é onde meu corpo cansa e minha mente descansa a Frediana é educadora física e a linha dura dentro de campo mas fora sabe aquela frase de que para ser família não precisa ser de sangue é sobre isso eu costumo dizer que o quero jogar ele abriu um elo para mim porque antes eu via o futebol por 180 graus que eu sou ex-atleta profissional de futebol então eu só via competição aí agora aqui na escola o outro 180 que eu não via que era essa questão de lazer essa questão de integração de tornar-se uma família diferente da família de competição eu conhecia que não quero então literalmente a gente é uma família e em quase seis anos o quero jogar futebol feminino já colheu frutos temos dez meninas que estão hoje no atleta cidadão passaram na seletiva então fora as demais que já foram para o campo já foram também para o futsal então a gente tem esse trabalho também não só visando o esporte mas também visando o empoderamento se interessou o projeto oferece opções de treinos por até quatro vezes na semana basta entrar em contato pelo site ou pelas redes sociais para ter mais informações Parabéns aí para a Dani Rivas que fez essa matéria parabéns para o nosso William Cinegrafista o Bomba estava lá também o Bomba estava aprendendo a fazer as imagens lá fez imagens também dessa matéria parabéns para a Pri Gregat que fez esse projeto muito bacana a Frediana Costa também educadora física ex-jogadora do São José um projeto mais do que bacana né Brunão para dar espaço para a mulherada que às vezes elas são colocadas de escanteio de fato nesse mundaréu de quadras que existem por aí elas não tem muito espaço aí veio o quero jogar como elas chamam para poder dar espaço para elas e elas fazerem aquilo que elas quiserem é muito legal né porque cada vez mais as mulheres estão se interessando pelo futebol estão se interessando em jogar futebol isso também vem muito também do amplo né da ampliação do espaço do futebol feminino tanto na televisão quanto nos noticiários e uma coisa que é legal que além de incentivar as mulheres a jogarem futebol a praticar um esporte também dá uma oportunidade para as meninas né como a gente viu na matéria algumas meninas já foram para o atleta cidadão categorias de base do São José jogaram começaram a jogar futsal enfim uma sementinha plantada aí né é um começo é um começo muito legal um projeto muito legal da Pri que eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com ela aqui também em um programa na TV Câmara no ano passado ou no ano retrasado não estou lembrado você está amigão né a Pri e tal e faltou faltou também a nossa querida Dani dar um chute no gol para a gente ver um pouquinho na movimentação dentro de campo então está bom rapidinho coloca o GC aqui de novo que se você está acompanhando aí o programa querojogarfutebolfeminino.com.br beleza não tem ah está aí querojogarfutebolfeminino.com.br ou também no Instagram querojogarfutebolfeminino é o Instagram e o site dela se você que se interessou está vendo o nosso programa é só entrar lá e fazer contato com as meninas está certo? Brunão grande abraço para você é um prazer sempre tê-lo aqui ao meu lado eu sei que você vai mandar um prazer inenarrável então isso aí é seu eu vou falar que é um prazer inenarrável foi um prazer inenarrável estar com você aqui em Vieira e com você de casa em mais um Hora de Esporte quinta-feira tem mais estaremos juntos novamente muito bem vamos chegando ao final do programa de hoje agradecendo a sua audiência a sua paciência agora você fica com o de bem com você com a bela Gisele Lopes Luizão grande abraço parabéns pelo trabalho e o Soteudo gostou do Soteudo assim ou assim? gostou? gostou? não sei não Soteudo não sei não no Santástico dele de minha parte grande abraço até a próxima tchau 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 Tchau